Agora eu estou grafando aqui, a distância do Urutau para a minha mão é uns 20 centímetros, 25 centímetros, estou bem próximo dele, ele está aí, reto, você pode ver que ele é grande, o Urutau conhecido como o Mãe da Lua, eu estou quase com a máquina em cima dele, só que não dá para me esticar mais, porque estou me apoiando aqui na arte, e qualquer discurso aqui meu pode ser fatal, posso vir a cair lá embaixo e se machucar, então o caso aqui não é esse, ele também me protegia, protegia o Urutau, conhecida como Mãe da Lua, e estou fazendo mais um outro vídeo, mas com a distância bem perto, e sem zoom, a máquina não está no zoom, no caso o vídeo é em HD, reproduzido por palmehenrique.chaves, 79, arroba gmail.com, telefone para contato 3242 247 993 3699 e o código é 021. ativo do N 이게 boatinho! www.ativo.com.br 투.com ativo do Nrea Lua, armistre.com ativo do N Srta. com a distânção de одной luz, se ensinou? é o Alexandre! com a distânção de um aumento da paz com a distânção de um aumento de saúde, e aquela personagem não cabe consequência,